Música Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te ame, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar Olaia E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar Olaia